Música O Super Nintendo foi um dos maiores consoles da Nintendo, o verdadeiro colosso da geração 16-bits, e hoje eu me atrevo a selecionar 10 jogos marcantes da plataforma, e olha que desde o começo do canal, há quase 8 anos atrás, eu tentei fazer esse vídeo, mas é uma tarefa difícil, são tantos jogos de qualidade, que fica complicado escolher apenas 10 jogos, desse console que fez, e faz a alegria de nós, retro gamers. Adianto que neste top 10, será baseado no meu gosto pessoal, provavelmente você irá discordar, e tem todo o direito disso, também não tive coragem de selecionar, do melhor para o menos melhor, ou vice-versa, coloquei os jogos em ordem decrescente, pelo menos, esse peso eu tiro das minhas costas. Sem mais, vamos a lista, de 10 jogos marcantes, do Super Nintendo. Mickey Donut, Magical Adventure 3, seguindo a tradição da franquia, traz 3 novos trajes, para os nossos heróis, cada um com habilidade diferente, só que dessa vez, eles são diferentes para cada personagem, o que torna a ação cooperativa, mais interessante, e justificável, zerar uma segunda vez, utilizando outro herói. Magical Quest 3, é um game de plataforma, a aventura se diferenciava, por oferecer uma jogabilidade excelente, acho que todo mundo, jogou Magical Quest 3, na época de locadora, ele simplesmente, fazia muito sucesso, pelo modo cooperativo, aliás, essa era uma época, ao qual os jogos da Disney, eram bem inteligentes, e divertidos, se jogar, e não pense que é fácil, só porque é colorido, e bonito, você vai ter bastante trabalho, para chegar até o final do game, outra questão interessante, é que as diferenças, não são apenas cosméticas, mas algo inédito, na franquia até então, utilizando o primeiro traje, Mickey, pode atacar, em todas as direções, em linha reta, enquanto o Donald, ataca apenas para frente, para cima e para baixo, mas em compensação, pode flutuar na água, já que sua armadura, é de madeira, e a do camundongo, é de ferro, leva ele a se afogar, Para mim, a série Mega Man X, é superior, a série original, um dos pontos, mais fortes desse jogo, sem dúvida, é sua jogabilidade, para podemos definir, a jogabilidade de Mega Man X, como uma evolução, na jogabilidade, dos jogos da série original, pois ainda se trata, de um jogo de plataforma, em 2D, com a jogabilidade de Run and Gun, e depois de uma fase, introdutória, por exemplo, nos deparamos, com um quadro de chefes, aonde podemos escolher, a próxima fase, na ordem que for melhor, para a gente, característica, que já era marcante, desde a época do Nintendinho, aparecendo pela primeira vez, no Super Nintendo, a série X, trazia uma maior possibilidade, de exploração, no cenário, e combate, não era tão roubado, quanto na série original, conseguir todas as peças, da armadura do jogo, sem precisar de detonado, isso na época de locadora, o que considera um trunfo, fica meio repetitivo, elogiar a trilha sonora, desse game, mas tenho que falar, pois ela é digna de nota, era algo comum, nos jogos da época, a ordem que derrotamos, os chefes do jogo, pode causar alterações, nas fases de outros chefes, por exemplo, quando jogamos, na fase do Speckman Drill, depois de derrotar, Storm Eagle, ocorre, oscilações de energia, e a fase fica escura, de vez em quando, o que não ocorre, que se jogarmos, na fase do Speckman Drill, antes, Mega Man X, é uma das pérolas, do Super Nintendo, é um jogo, que conseguiu fazer, uma junção perfeita, de jogabilidade, excelente, divertida, ótimos gráficos, e uma trilha sonora, épica, um jogo, que possui, esses três atributos, não tem como dar errado, Clássico dos jogos de corrida, pelo menos, é considerado aqui, um clássico no Brasil, Top Gear, divertia para sua jogabilidade, que era uma das mais divertidas, para um jogo de corrida, da época, o jogador participava, de torneios internacionais, onde cada pista, possuía suas particularidades, de acordo com o país, e tínhamos que escolher, entre quatro carros diferentes, cada um com seus prós, e contras, quem não se lembra, dessa trilha sonora, de Top Gear, acredito que só de ouvir, você já se lembra, dessas músicas, simplesmente nostálgicas, pois é, um dos games, com a música mais bela, e viciante, que eu já ouvi, e é só de começar a tocar, para você, ser levado de volta, aos anos 90, jogando em uma locadora, sentado com os amigos, Top Gear, foi lançado em 1992, pela Kenko, foi um dos games, de corrida, mais comentados da época, você vivia na pele, um piloto, que corria pelo mundo, em busca de, de ser o melhor, que já existiu, o jogo, o jogo, virou uma franquia, promissora, em 2018, o jogo recebeu, um sucessor espiritual, o Horizon Chase Turbo, foi feito, por um estúdio brasileiro, Top Gear, era amado, pelos jogadores brasileiros, Metal Wars, esse jogo, pode ser considerado, um clássico, do 16 bits, tinha bons gráficos, sons agradáveis, mas era sua jogabilidade, o seu fator replay, bem significativo, tornando-o, bem viciante, você jogava, com robôs gigantes, em um modo, on player, mas a graça, do game, era um modo, para dois jogadores, head to head, que era bem divertido, A história se passa, em 2102, e o nosso planeta, está sendo atacado, por um ditador, depois de 3 anos de guerra, surge um grupo, de robôs famintos, por destruição, e é claro, derrotar seu infame, para isso, você irá viajar, por diversos planetas, para derrubar, seu respectivo exército, e assim, restaurar a paz, você terá a oportunidade, de controlar vários robôs, dentre eles, o Drat, o Prometeus, e o Spider, simplesmente, um jogador, que entrará, na sua lista, definitivamente, se quiser saber mais, tem análise, aqui no canal, é só clicar, aí no card, para assistir depois, Demon's Quest, é um jogo único, no qual você controla, um demônio, Firebrand, que precisa recuperar, as pedras mágicas, no mundo sobrenatural, cheio de monstros, nada amigáveis, o jogo, segue uma linha, mais metroid, tem visuais, bem únicos, e sombrios, estilo castelvania, em relação, a jogabilidade, você terá a possibilidade, de evoluir o demônio, em suas seis formas diferentes, o jogo, possui muitas fases, pode ser acessado, no mapa, além disso, tem vários finais, sendo que, o completo, você terá que, coletar todos os itens, brigatórios, do game, e é com isso, com certeza, um game, hardcore, para quem, é paciente, de vencer desafios, cabeludos, principalmente, na luta, contra os chefes, se quiser saber mais, tem análise, aqui no canal, é só clicar aí, no card, para assistir depois, Final Fight 3, foi lançado em 1995, para o Super Nintendo, ao contrário, do seu antecessor, que trouxe muitas novidades, a franqueira, principalmente, em relação, a jogabilidade, o ponto forte, do jogo, é a sua jogabilidade, que se torna, muito frenética, os personagens, estão mais ágeis, podem correr, e temos, uma ótima variedade, de golpes, para utilizar, esses golpes, são executados, como um comando simples, ou apertar de botão, ou ataque, durante uma corrida, ou um hadouk, para a frente, botão de ataque, além disso, podemos usar, um golpe especial, que pode ser executado, quando a barra de super, está cheia, e possui um efeito, muito legal, além de tirar, uma grande quantidade, de vida, dos inimigos, algo que eu acho, bem, é interessante, em Final Fight 3, é que algumas fases, tem caminhos alternativos, e dependendo, do caminho, que você escolhe, é possível, enfrentar, dois chefes, e não passar, por fases diferentes, outra coisa bacana, é que cada personagem, tem um final diferente, apesar de ser, bem parecido, esses dois fatores, aumentam o fator replay, do game, pois ficamos, com vontade, de descobrir, os caminhos secretos, ver todos os finais, se a cega, tinha, o excelente, Street of Raid, a Nintendo, tinha também, um excelente, beating up, o Super Nintendo, contra-atacava, com seu auge, que foi, o Final Fight 3, outro ponto, que considero, bom, em Final Fight 3, são os gráficos, que traz, personagens grandes, coloridos, e cenários, com design, bem feito, resumindo, Final Fight 3, é o melhor game, da franquia, para o Super Nintendo, por mais, que o primeiro, seja um clássico, dos fliperamas, eu tenho, um carinho especial, por esse terceiro jogo, por ter jogado, ele muito, na locadora, e considero, o melhor jogo, da franquia, apesar de ser fácil, é um jogo, divertido, e uma excelente, jogabilidade, eu recomendo, Contra 3 The All Wars, assim como Super Contra, e Contra, o game prima, pelo nível elevado, de dificuldade, dificuldade extra, que se mostra, no fato, de qualquer coisa, que toque no personagem, seja um disparo, ou o próprio inimigo, lhe rouba uma vida, e assim como, seus antecessores, o jogador, começa a campanha, com poucas vidas, em um número, limitado, de continues, daí, finalizar Contra 3, é uma tarefa, herculana, Contra 3, continuação direta, do Super Contra, do Nintendinho, mais uma vez, o protagonista, do game, são chamados, para agir, contra uma invasão, alienígena, na época, do seu lançamento, em 1992, Contra 3, trouxe muitas novidades, se compararmos, com as versões anteriores, claro, os gráficos, estão bem melhores, e usam bem, o potencial do console, mas agora, o nível de ação, foi aumentado, consideravelmente, a jogabilidade, está bem variada, tornando um game, bem divertido, mas, há dois estádios, com visão aérea, onde você pode ver, o personagem por cima, o sistema de arma, foi melhorado, agora você pode, carregar duas armas, tradicionais, e uma bomba, Contra 3, é um dos grandes, títulos, da geração 16 bits, uma das melhores, produções, para o Super Nintendo, Contra 3, demanda, uma dedicação, agilidade, coordenação, para se movimentar, com velocidade, entre artilharia, inimiga, um excelente, jogo, para acabar, com seu tédio, de domingo, Super Mario World 2, na época, o jogo do Mario, não se destacava, pela qualidade gráfica, mas, Yoshi Island, quebrou esse paradigma, trazendo um visual, ainda mais lindo, para o console 16 bits, da Nintendo, com a utilização, do chip Super FX 2, os gráficos, ficaram muito ricos, e detalhados, e os efeitos avançados, até para qualquer cartucho, sem chip, para o Super Nintendo, o estilo gráfico, é desenhado, e único, para o console, a história, é para lá de inusitada, simplesmente, Luigi e Mario, bebês, são carregados, por uma cegonha, mas Luigi, é raptado, por Kamek, e a Mario, acaba caindo, bem em cima do Yoshi, na ilha famosa, dessa forma, você joga com Yoshi, para salvar o Baby Mario, das garras do servo Kamaki, e ainda, salvar Luigi, a jogabilidade, é perfeita, cada vez que Yoshi, é atingido, pede a guarda do Mario, que passa, a flutuar, na tela, dentro de uma bolha, uma contagem regressiva, começa a rolar, daí, você conhece, um dos sons mais perturbadores, irritantes, de que o ser humano, já ouviu falar, não é por menos, que esse jogo, se tornou um mod, para todos os outros, títulos principais, do personagem, desde então, trata-se, de uma daquelas, produções raras, onde tudo, se alinha perfeitamente, gráficos, estilo sonoro, é level design primoroso, jogabilidade bem ajustada, trilha sonora icônica, forma uma das experiências, mais memoráveis, do Super Nintendo, Donkey Kong Country, tinha uma missão, fazer o que o Super Nintendo, fosse o console, mais vendido no ocidente, principalmente, nos Estados Unidos, digamos, que em parte, ele até conseguiu, foi o segundo jogo, mais vendido do console, cerca de nove milhões, de cópias, foram vendidas, mas seu maior feito, foi revolucionar, o visual gráfico, dos consoles de 16 bits, utilizando de técnica gráfica, Donkey Kong, pode ser, ambientado, em um cenário, pré renderizado, em 3D, de altíssima qualidade, dando uma impressão, de profundidade, impressionante, para a época, o jogo, apresenta uma jogabilidade, e um som também, de primeira, as melodias, são lindas, você irá ficar impressionado, com a qualidade, da trilha sonora, que eu particularmente, considero, uma das melhores, dos 16 bits, a respeito da história, Donkey Kong, e Didi Kong, devem resgatar, as bananas, roubadas, pelo King Carole, e seus capangas, os Kremlins, Donkey Kong Country, também possui, um desafio, um pouco mais simples, talvez, o que é, de se completar o jogo, em 101%, para realizar, tal façanha, basta passar, todas as fases, entrando em todos, os bônus existentes, Donkey Kong Country, é um jogo, muito a frente, do seu tempo, com gráficos, que são, inacreditáveis, para a época, uma trilha sonora, que é primorosa, a jogabilidade simples, mas, extremamente divertida, independente, da sua idade, esse game, marcou uma história, da indústria, dos videogames, e merece ser jogado, por todos, Super Metroid, conhecido com Metroid 3, conta a história, da heroína, Samus, que vai até o planeta Zebs, recuperar o Metroid roubado, o jogo, segue o estilo de plataforma, Side Scroll Adventure, com 24 MB de memória, o cartucho, possuía gráficos, e sons, mais certificados, para a época, mas, a evolução, mais acentuada, foi na jogabilidade, pois agora, a heroína, possui mais habilidade, para enfrentar, os seus inimigos, nas fases, é claro, em busca, para a evolução, de sua armadura, a sua fantástica trilha sonora, que nos deixa, tensos, a todo momento, porém, a verdadeira genialidade, por trás de Super Metroid, sempre esteve, em seu level design, nos entregando itens, que serão, essenciais, para a aventura, explorar, aquele vasto mapa, era uma experiência, que poucos títulos, conseguiam entregar, na época, e por isso, considero, impossível, falar do Super Nintendo, e não citar esse título, deveria ser jogado, por todos, mesmo hoje em dia, um verdadeiro clássico, do 16 bits, sem dúvida nenhuma, bom, vou indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, o conteúdo do canal, galera, bora aí, clicar em se inscrever, e ativar o sininho, para receber, todas as atualizações, do canal, um feliz natal a todos, valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui! Tchau, tchau, tchau,